Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê da recusa do auxílio emergencial. Data Prev é acionada e tem que falar os motivos por que estão recusando o pessoal aí do auxílio emergencial. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A justiça obrigou o Data Prev a responder o porquê dos motivos da recusa do auxílio emergencial. Vamos à nota então. Justiça obriga a Data Prev a explicar os motivos de recusa do auxílio emergencial. A Justiça Federal de Sergipe obrigou a União, a Caixa e a Data Prev a corrigir parte das irregularidades apontadas pela população que requer o auxílio emergencial. A partir de agora, a Data Prev será obrigada a explicar aos cidadãos os motivos pelos quais a solicitação ao benefício foi negado. Com isso, a Caixa fica obrigada a atualizar o aplicativo para que o usuário possa reportar erros no aplicativo. O banco também precisa indicar os órgãos de controle que os usuários devem contratar. Além disso, a Caixa deve divulgar os bancos de dados nos quais o solicitante possa conhecer os requisitos para concessão do benefício e, como o interessado, pode corrigir dados cadastrais eventualmente desatualizados. Segundo o Ministério Público Federal, o que entrou em ação, as pessoas recebiam com a resposta padrão a informação de que tinham enviado dados inconclusivos, mas sem a possibilidade de recurso ou novo requerimento. O governo também terá que atualizar o calendário divulgado para incluir beneficiários que estavam excluídos. A intenção da Justiça é evitar atraso do pagamento das próximas parcelas. Pois bem, muitas reclamações chegando a todo vapor, logicamente, as pessoas querendo receber o auxílio emergencial, as pessoas dando entrada nos pedidos do auxílio emergencial, e a resposta é padrão. O cidadão digitou dados inconclusíveis, e aí fica nessa e não tem mais nada. E aí, realmente, eu achei muito bom que o Ministério Público foi para cima da caixa, da Dataprev, obrigando eles a responderem e darem solução para que as pessoas consigam, então, solicitar o aplicativo. Aí, sim, se passar a tua análise, a prova vai liberar o auxílio, caso contrário, vai negar. Mas parar com isso de dados inconclusíveis. Isso eu já estou cansado de saber que os dados estão inconclusíveis. O que é dados inconclusíveis? É o nome da mãe errado, é o nome do pai errado, é o seu nome errado, é CPF irregular, é telefone errado, é endereço errado, é pessoa que faleceu, é pessoa que está vivo, é pessoa que colocou que tem dois filhos e tem um só, ou que tem um filho e colocou que tem dois. Então, são vários casos aí que você precisa entender, que você precisa conhecer os dados exatos para que a caixa e o Dataprev informe, dá um cruzamento de dados e que corrija, então, essas falhas. E aí, sim, o cidadão pode pedir o auxílio ou até mesmo ser aprovado ou negado pela caixa e Dataprev. Então, foi muito bem feita essa ação do Ministério Público Federal, junto à Dataprev e à caixa econômica, para atender o cidadão e ajudar essas pessoas que estão com dificuldade, então, de receber o auxílio emergencial. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro. E agora, Leandro, dentro do canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto